Próximo item. Tem 49, processo 48.500, 17.47.2008, 36. Proposta de revogação da autorização otorgada a Vale do Vacaria Superior por SA por meio da resolução autorizativa 1978 de 2009 para implantação e exploração da UTE Vale do Vacaria localizada no município de Cidro, Holândia, no estado de Mato Grosso do Sul. Diretor, relator original Antra Pepton e agora relator do voto vista o diretor Julião Coelho. Bom, senhores, a mesma coisa. O voto é por negar provimento ao pedido de revogação e estabelecer que a revogação somente poderá ocorrer a título enoroso mediante o ressarcimento pela Vale do Vacaria de metade do valor total da RAPE pagar brilhante no período em que a substação ficaria integralmente ociosa e a previsão é de que ela fique integralmente ociosa até 30 de junho de 2014. É o voto. Em discussão. Aqui, senhores diretores, eu também reafirmo os termos do voto que eu proferi na sessão de 2 de maio de 2012. Aqui também há exemplo do caso passado da UTE Añanduí. A UTE Vale do Vacaria chegou a firmar os contratos e, diante disso, ela assinou o termo de distrato respondendo pelas penalidades previstas no contrato, ou seja, as penalidades imputadas a ela. honrou essas penalidades. Temos aqui nos autos o anexo dos termos de distrato e também cópia dos comprovantes de pagamento. E, diante disso, eu voto pela revogação da outorga da resolução 101978 de 23 de junho de 2009, que promoveu a outorga para a Vale do Vacaria. Em votação. Eu voto de acordo com o voto original. Eu voto com o voto vista, acompanho o voto vista. Nesse caso também, da mesma maneira, fica não deliberado o item pelas mesmas razões do item anterior. Próximo item.